Janelas da alma Janelas da alma Abre-se pra lhe enxergar Enquanto penso em seu olhar E ouço a sua voz E ouço a sua voz Desejo, espero e quero você Aqui comigo Essa noite me sinto bem Esqueço todos os martírios E ouço a sua voz E ouço a sua voz Incontrolável vontade De aproximação Mais suas estrelas que me tragam você E o que eu quero ainda Só está em minha imaginação Em minha imaginação Em minha imaginação É um novo sentido É a forma que me renova A maneira que me coloca a viver É um novo sentido É a forma que me renova A maneira que me coloca a viver O toque de suas mãos Simplesmente me faz Simplesmente me faz tão bem A maneira que me coloca a viver A maneira que me coloca a viver Incontrolável vontade Incontrolável vontade Uma imaginação É a forma que me coloca a viver É a forma que me coloca a viver É a forma que me coloca a viver